Bom dia, meu povo, povo abençoado, povo de Deus. Tudo bem com vocês, meus meninos e minhas meninas? Creio que sim. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por si, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor, meu pastor, não faltará prosperidade. Dona de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus. Minhas meninas, um bom dia abençoado para todos vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um cheiro no cangote. Aquele cheiro bem gostoso. Que Deus abençoe a nossa terça-feira. Que seja abençoada pelo Divino Espírito Santo de Deus. Vem tomar um cafezinho comigo? Olha, é um pãozinho que eu gosto muito. Não sei, gente, se faz mal. Se alguém souber que faz mal, faça o comentário aí. Eu gosto muito de esquentar o pão, né? Na chapa, no fogo, né? Minha Maria falou que acha que faz mal. Eu falei que não, não faz mal não. Então, ó. Tem um pedacinho de queijinho aqui, bem gostosinho. Eu tirei da receita, que eu vou fazer. E vou degustar junto com vocês. A canequinha que era da minha netinha. E a da minha netinha, onde ela era pequenininha. Agora eu tomo, às vezes, tomo café nele. Às vezes. Mas, eu vim aqui, como eu falo com vocês, estou feliz. Porque eu decidi não fazer mais vídeo. E nem mexer no canal. Esperamos dar uma temporada, né? Mas, uma coisa que eu gosto de fazer muito. E eu ia fazer uma live, mas não fiz. Porque é que eu estava subendo muito antes. E não... E eu gosto de fazer com o meu marido de casa, que ele fica vendo. Ele também não sabe ver muito, não. Mas, fica vendo algumas coisas. Então, eu não resolvi não fazer mais. Chorei muito. Ficava muito angustiada, muito depressiva. E, conversando com Deus. Todos os dias, conversava com Deus. O sonho era meu, mas o sonho veio dele, pra mim. Então, o meu sonho não é o sonho de Deus. O sonho de Deus é... Aí, conversando com Deus. Falei, fala comigo, meu pai. Fala comigo. Se eu devo continuar ou não. E, assim, foi semana em semana, quase um mês. Aí, quando eu fui no sábado, eu estava orando a Deus e conversei com ele. Aí, quando foi no domingo, gente, parecia que alguém escutou a minha oração, a minha conversa com Deus e falou com a minha pastora. É uma coisa interessante. É de Deus mesmo. Aí, ela foi... Gênesis, 32 e 33. Olha, eu falei, meu Deus. Se vocês lerem lá, vocês vão ver. Vocês vão entender. Eu também não sei muito explicar pra vocês. Aí, eu falei assim, papai, olhava assim, né? Aí, eu falei com Deus. Muito obrigada, meu pai. Muito obrigada, porque... É do Senhor mesmo. E eu vou lutar, porque eu não sou covarde. Entendeu? E depois, você que é minha pastora. Enfim, resolvi. Estou aqui presente pra vocês. Com muita saudade. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. Vocês é minha família. Chorei muito por causa disso. Mas, estou aqui, né? Feliz da vida, porque... Assim, Deus me permite que eu faça uma coisa boa. Que muita gente gosta, né? E tinha muito comentário no meu zap, pedindo pra mim voltar. Inclusive, é Cláudia. Olha, Cláudia. Um beijo teu coração. Eu, Zé Bino, um beijo no coração. Todas vocês, um beijo no coração, tá? Todas vocês. E agora, no momento, eu não lembro o nome de todo mundo. Ah, esqueci. Aquela menina lá da Bahia, sabe? Esqueci o nome dela. É, que me deu o dinheiro do frango. Pronto, já falei assim. E agradecer muito, 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 muito. Porque muita gente tem me ajudado, entendeu? Assim, com palavras, com entusiasmo. Enquanto uns querem me derrubar, outros querem me levantar. Porque eu caí do homem. Levantar é de Deus, né? Deixa eu tomar meu cafezinho, se não quer pra mim dar minura. Porque o pai não tá aqui e eu queria tomar um café com ele. Mas tinha um restinho de café na garrafa. Que uma escrita já falou pra mim não fazer isso. Não tomar café e dormir. Mas hoje eu tô desobedecendo você e tô tomando. Entendeu? Eu tenho muitos vídeos que às vezes eu ficava angustiado. Eu gravava o vídeo. Vou enviar pra vocês todos o que eu fiz. Tirei um vídeo do canal. Aí. Que foi uma coisa que eu fiz que eu não pensei. E a Claudinha conversou comigo, falou pra me tirar e eu tirei. Não vou falar pra vocês porquê. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Ela conversou comigo, falou pra me tirar. Então, já tirei. Vou pegar a educação no outro pra mim. Se eu acho o outro. É me tirar. Então, eu vim dizer pra vocês que eu tô muito feliz. Tô voltando. Vocês, muitas entraram no meu WhatsApp, né? Falaram comigo. Tem uns que conversam comigo. É escrita, como a Cláudia. Mas não... Mas a gente conversa no WhatsApp. E eu tenho pessoas que conversam muito comigo. Inclusive, aquela minha escrita que me deu meu aparelho de pressão, né? Mandou eu dar o nome da minha caixa, né? Do meu nome da conta. Eu não sei fazer esse negócio de negócio que tem aí agora. Aí, era todo mês de reposição pra mim. Comprei no cartão, pagado três vezes. Já terminou. Aí, ela me deu o aparelho de pressão. O nome de pressão. E me deu o aparelho de glicose. Entendeu? Mas eu não posso falar o nome, infelizmente. Mas... Eu respeito, né? E dou graças a Deus por ela ter me dado. Me deu os dois aparelhos que eu não tinha. Eu tinha um outro, mas a fita é muito cara. E eu vou pegar no Swiss. Entendeu? Por enquanto, eu tô comprando um pouquinho. É 25 fita que eu comprei. É 60 e poucos reais. Então, só pai que usa. Eu não uso. Entendeu? Eu prefiro fazer nele do que fazer... Então, é isso aí, meus meninos. Vamos tomar um cafezinho aqui comigo. Porque já tá em oito minutinhos. Ó. Esqueci o nome de vocês. Mas, olha, um beijo no coração de vocês. E... Deixa eu tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente fala, né? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Dá um tempinho aqui. Tem dois rapazes também. O mundo tem que abrir o canal dele. Agora eu esqueci o nome dos dois, né? Eu falo sempre com... Ele no WhatsApp. Mas eu esqueci o nome deles. Um beijo no coração de vocês dois, tá? Amo vocês. E é isso aí, minha irmã. Eu já estou até animada. Ontem eu... Eu não te lavei roupa pra caramba. Quando eu botei roupa na corda. Aí demorou um pouquinho. O senhor almoçar era quase que eu quero dar tarde. Ainda tava aquela imidabilura. Me deu dor de cabeça muito forte. Não fiz mais remédio. Acho que é porque ele tinha tomado um cafezinho da manhã. E não tinha comido mais nada, né? Aí lá veio aquele montão. Já veio, ó. Tirei lençol de cama. Quando tá calor assim, eu não troco lençol. Logo, não. Primeiro, vou trocando a fronha. Primeiro, o que soa mais é a fronha. Já veio as roupas todas. Já veio os amigos de pai. Já veio tudo. Aí botei na corda. Hum, que bonito. Daqui a pouquinho, quando eu olho que tá chovendo. Eu já tinha pegado um pouco de lá de baixo. Pra fazer aqui em cima. Pra escorrer aqui em cima. Já descia, ó. Dessas a Deus. Deus me dá muita força pra mim. Fazer as coisas. Apesar que eu tô... Eu tava pensando... É... Eu tava com dor... Era dor na coluna. Dor na coluna. Mas pra coluna não passava. Vim descobrir. Eu mesmo descobri que era dor nos jeans. Porque assim que eu botava a calçola. Desculpa, né? E ficava apertando aqui embaixo. Abaixo da cintura. Aí começava a me doer. Me doer, me doer, me doer, me doer. Eu tinha que botar a bermuda cá em cima. Pra não doer. Aí eu falei com o pai. Falei, pai, isso é gente. Fiquei pra casa. Minhas meninas não podiam nem andar. De tanta dor. Tava andando encurvado. Aí fui... O pai passou mal. Levei para o médico. Ficou internado o dia todo. Na emergência. Tomou soro. Tomou injeção. Foi banho de coração. Diabete. Enfim. Aí... Eu fui me arrastando com ele. No dia seguinte eu tive que ir na rua comprar remédio. Ele não aguentava nem andar. Ele não aguentava segurar a carteira de identidade dele. Pra vocês terem noção de como é que ele estava, né? É desse jeito. Aí... Ele pegou. Aí eu fui. Eu nunca fui na cidade sozinha aqui. Porque eu tenho dificuldade pra entrar no ônibus. Ele tem medo de atravessar a rua. O que é que eu fiz? Ele foi até o ponto do ônibus comigo. Ficou sentadinho até eu voltar. Eu demorei pra caramba. Porque o ônibus demora pra caramba. Fui. Aí comprei umas coisinhas lá. Que ele nem queria que eu comprasse. Eu comprei. Aí na hora de subir no ônibus. O motorista levantou da cadeira. E pegou minha bolsa. Pegou minha bolsa. Botou em cima da caixa, né? E a caixa passou pro chão pra mim. Aí assim eu subi no ônibus. Aí eu desci. Alguém me ajudou também. E eu vim. Aí... Estou no ponto. Aí começa a falar com a menina. Eu não estava aguentando mais de duas. Não estava aguentando mais de duas. Ela falou. É bom o cana do brejo. Eu falei. Aqui nem isso tem. E... Quebra pedra. Ou então pé de galinha. Pé de frango. Alguma coisa assim. Eu falei. Aqui não tem nada disso. Ela falou. Vai na minha casa que eu vou te arranjar. Ela me deu cinco folhas de... 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 Do brejo. Que a cada dia era um chá. Eu fiz sábado. Eu fiz domingo. Fiz segunda. E fiz hoje. Entendeu? Só que já acabou. Aí hoje... Ai meu Deus. Aí hoje eu... Já fiz o último chá. Né? Aí... Depois eu pedi mais a ela. Foi o que aliviou um pouco. Mas do jeito que eu estava. Só Jesus na causa. Só Deus. Minhas filhas. Para ter misericórdia. Então é isso aí. Minhas meninas. Meninas. Estou aqui. Filhos da vida. Um beijo para vocês. Sonha. Um beijo para você. Neuzinha. Ó. Se você estiver no trabalho. Você depois vai ver o vídeo. Você vai ver. Um beijo no teu coração. Te amo. Amo todas vocês. Seja parte da minha família. Gente. É. Não vou mais pedir a vocês não. Vocês. Se quiserem me ajudar. Eu estou aqui de braços abertos. Aceitando. Tá? Aceitando a ajuda de vocês. E é bem-vinda. E se inscreva no canal. Assista o vídeo todo. Dê o joinha. Faça comentários. Tá bom? E que Deus nos abençoe. E o nosso canal cresça. Né? E Deus está no comando. Deus sabe todas as coisas. Ó. Um beijo para vocês. Uma boa terça-feira abençoada. Amo vocês. Estou feliz da vida. Porque não estava fazendo o meu vídeo. E agora já estou. Graças a Deus. Claudinha. Um beijo. Foi uma pessoa que me incentivou muito. Entendeu? Me deu muita força também. Eu te agradeço de coração. Te amo. E Deus te abençoe. Por a sua força. Você me deu. Entendeu? E só você. Só não. Outras pessoas. Mas eu não posso falar o nome das pessoas. Mas. Estamos aí. Um grande dia abençoado para a gente. Juntos venceremos. Né? E que Deus nos abençoe. E assim nos apararão do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Ninguém, né? Porque Deus é conosco. Se Deus é conosco, nós temos um dia abençoado. Cheio da graça de Deus. E que os anjos do Senhor acampem na cada casa de cada um de vocês. E Jesus anda do lado de cada um de vocês. Porque ele não tem aqui na frente nem atrás. Ele tá do seu ladinho. Tá bom? Ó. Beijo. Fui. Um beijo com as mãos de vocês. Vou fazer o almoço, tá? Vou gravar meu almoço. É surpresa. É bem simples. Mas é aquilo que eu gosto de comer. E tenho certeza que muita gente aí gosta de comer também. Ó. Gente, já tá em 15 minutos. E o YouTube vai me matar. Voltei. Pra que vocês saibam, eu vou me enviar o vídeo agora, tá bom? Beijo. 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 Um abraço, ó. Amo vocês.